Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui? Falar um pouquinho sobre Coap, Python, como é que a gente pode implementar um sistema aí bem simples, mas tem algumas ideias interessantes por trás. Então, olha só, qual que é a ideia dessa implementação? Nós temos aqui em cima, então, nós temos aqui embaixo aplicações. Mas essas aplicações são aplicações do usuário. Então, por exemplo, quando a aplicação 1 perceber que o sensor 1 que fornece temperatura e umidade estiverem acima de um determinado valor, essa aplicação fará com que esse LED, o LED 1, ele se acenda. A aplicação 2, ela recebe os dados, ou melhor, ela processa os dados que são enviados pelo sensor 2 e se a temperatura e pressão estiver acima de uma determinada limiar, essa aplicação 2 dirá para o atuador que ele precisa acender essa luz. A aplicação, ela não tem acesso direto ao sensor. Então, ela faz isso a partir de um cara intermediário aqui. Nesse caso, é um servidor Coap. E a aplicação também não tem acesso direto à plaquinha que faz o sensoreamento. Então, perdão, que faz a... que exibe, né? Que acende aqui o LED. Então, existe um outro elemento aqui, que é o atuador. E esse atuador, ele fica também escutando aqui no Coap. E, de acordo com as informações que as aplicações postam aqui no servidor Coap, ele acende a luz específica. Então, o timeline, o pipeline, né? É o seguinte, o servidor, ele posta a temperatura e umidade numa... num endpoint ou num recurso específico no Coap. Então, ele dá aqui um put ou um post. E a aplicação, ela fica escutando por esse recurso. Quando esse recurso, ele é alterado, a aplicação verifica se o valor que veio de temperatura e umidade é... estão dentro do limite que foi configurado quando a aplicação foi iniciada. E, se sim, ela pede... coloca nesse atuador, dizendo, olha, acenda o LED e tal. Então, como é que esse negócio funciona, né? Então, aqui eu tenho um servidor Ubuntu, que ele está servindo como o servidor Coap. Então, a gente... Esse passo a passo, eu estou seguindo ele... Ele está aqui no... Está no Chrome. Está no GitHub aqui, né? Então, barra Coap 2. Aqui tem o manual passo a passo certinho de como funciona, o código-fonte, tudo bonitinho aqui, né? Então, tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é iniciar o nosso servidor Coap. Então, está lá. Esse servidor, ele está usando o Coapton, que é uma lib Python para servidor Coap, né? Esse Coapton só roda na versão 2 do Python, né? Na versão 3, aí tem uma outra ferramenta aqui que você pode usar. Está rodando, está usando a versão 2. Então, aqui a gente está iniciando o servidor, e aí o servidor, ele tem endpoints, ou recurso. Então, aqui tem barra S1, barra S2. E nós podemos colocar mais aqui, por exemplo, barra S2, S3 e assim por diante. Esse servidor, ele é esse arquivo server.py. E aqui nós temos, basicamente, ele importa o Coapton, o server, e importa o resource, que são os recursos. E aí nós temos dois recursos. Um recurso que é o atuador e um recurso que é o sensor. O recurso, ele tem que implementar algumas funções, né? Então, o get é a função que retorna o valor que foi armazenado. E post e put, o put atualiza e o post, ele cria um novo recurso. Aí o recurso, você pode programar o jeito que você quiser. Pode ser, no caso aqui, um payload. Aqui o payload é uma string. Mas ele pode ser também um dicionário. Então, aqui eu posso, no caso do recurso do atuador, ele é um dicionário. E aí a gente tem que programar o get e o post para que ele manipule de forma adequada essa estrutura de dados que está sendo armazenada aqui. Isso é diferente do mqtt, por exemplo, que no mqtt você só pode imputar string. Aqui você tem um pouquinho mais de liberdade. O get tem que ser string. Quando você dá o get aqui, cadê? Aqui, estou dando o get, né? Então, eu tenho que voltar como string. Não dá para você não ter aquele esquema tipo de objeto remoto que tem no Java, por exemplo. Então, bom, o nosso servidor está rodando aqui. Cadê o servidor? Está rodando? Está aqui, está rodando o servidor. Então, qual vai ser o próximo passo? Nós vamos acessar lá a máquina virtual que tem aqui a implementação do... Está aqui o Raspberry, tem o SenseHatch. E aí, nós vamos fazer aqui, executar algumas coisas, né? Bom, então, a ideia é que cada... Quando a temperatura de pressão do sensor for maior do que um valor específico, acenda a luz, né? Então, o que nós temos que fazer agora? Bom, primeiro nós temos que rodar o atuador, que é esse cara que vai fazer o... que vai acender a lâmpada, o ledzinho, né? Então, está aqui, ó. O atuador, nós deixamos aqui ele como o pooling, né? Ou seja, ele fica de tempos em tempos indo até o servidor e perguntando, né? Para poder atualizar essa informação. Então, como ninguém postou nada, ele vai continuar ali. Nós precisamos também iniciar aqui aplicações. Então, essa aplicação, ela vai se comunicar com esse servidor e ele vai esperar por coisas... pelos dados que foram postados do S1, que é o sensor 1. E aqui nós passamos três parâmetros, né? O primeiro parâmetro são temperatura e umidade e o próximo parâmetro é... esse parâmetro é o led, que vai ser aceso e temperatura e umidade. Então, se esse sensor 1, ele receber um valor que tenha... que a temperatura seja maior e a umidade seja maior do que 10, então vai acender o ledzinho número 10. E aqui nesse app, a gente está usando um esquema diferente, não é pooling, ele está usando um esquema de... um esquema chamado... deixa eu até abrir o código fonte aqui... que é um chamado observer. Então, o observer é um esquema interessante porque ele não precisa ficar fazendo um pooling. Ele só vai invocar essa função sensor observer quando o valor for atualizado. Então, vamos fazer agora a parte do sensor, efetivamente, né? Então, aqui nós temos... vamos fazer uma simulação. aqui o sensor 1, ele está mandando aqui, então, por exemplo, temperatura 5 e pressão 5. Então, pode ver que ele deu aqui o change, que foi alterado, né? E não vai acontecer nada. Por quê? Porque... Ah, e olha só, agora ele printou aqui, né? Value updated. Ou seja, enquanto o meu atuador fica o tempo todo fazendo pooling, né? Consumindo recursos e tudo mais, aí esse cara não, ele é mais esperto e só vai ser invocado quando o valor for realmente atualizado. Não é mais esperto, né? São estratégias diferentes. Dependendo do cenário, vale mais a pena fazer isso ou vale mais a pena fazer isso, né? Então, agora vamos colocar aqui que o sensor 1, ele vai ter, então, 50 de temperatura. Então, não acontece nada porque ali é um E, né? Ele vai esperar que os dois sejam maiores do que 10. Agora, se nós colocarmos como 20, olha só, a luz número 10, ela acendeu, né? Por que que ela acendeu? Porque o app, ele viu que a temperatura e a pressão eram maiores do que 10 e aí ele publicou, né? Publicou lá no... Publicou lá no atuador a informação dizendo, olha, você vai ter que agora acender o LED tal, ele vai ficar aceso. Então, esse 1 aqui vai dizer que vai ser aceso e quando não, ele vai mandar um 0. Então, vamos mudar aqui também para, por exemplo, 10. Vamos colocar 1 e 2. E agora, ele vai apagar aquela luzinha ali. E esse cara, ele pode ser executado múltiplas, várias aplicações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a aplicação e agora vamos colocar aqui uma outra aplicação rodando. Isso aqui pode estar rodando, por exemplo, em uma outra máquina. Totalmente independente. Então, agora, olha só. Aqui ele está dizendo que não é um número porque não tem nada no sensor 2 ainda, né? Vamos setar agora aqui no sensor 2 o valor 30 e 30. E agora ele está falando... Era com o 20, né? Se não me engano. Não lembro. É, olha só. O 20 agora está... Acendeu. Vamos mudar aqui o valor do 1 também. Vamos colocá-lo agora aqui. Ele é 20 e 20. E agora pode ver que as duas lâmpadas, elas estão acesas, né? Então, essa é a forma como se usa o coap. O código-fonte é bem tranquilo aqui. Só um detalhe que eu gostaria de enfatizar aqui é com relação à questão do servidor, né? Ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trabalhar com o MQTT porque você tem mais liberdade com relação a como você vai programar essa interação, né? Então, no caso do atuador, quando eu faço um put no atuador, eu estou atualizando aquela estrutura de dados que é o meu dicionário. E aí eu consigo fazer essa atualização fina. Isso resolve o problema de concorrência, né? Porque do formato como essa aplicação foi feita, nós temos aqui apenas uma única placa sendo usada por diversas aplicações. Então, com essa abordagem, né? Fazendo com que o coap, ele coordene ou tenha aí um repositório central que diga que a aplicação, ela está interessada em fazer a atualização, a atuação em um LED específico, né? Então, eu vou deixar aqui no comentário do vídeo o link para esse GitHub. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E para usar, basta instalar aqui o coapton e tem que ficar esperto que ele só roda na versão do Python 2.7, né? Então, provavelmente, se você estiver rodando um Ubuntu 20, a função Python é o Python 3. Você tem que colocar Python 2 para poder executar o comando. E aí, esse passo a passo que eu fiz está escrito aqui também, beleza? Então, qualquer dúvida, é só colocar no comentário aí.